Hoje é dia da rubrica de tecnologia, como é habitual, com o Nuno Ribeiro. Nuno, boa tarde, bem-vindo, como sempre, a esta edição das 12. Hoje vamos olhar para uma cimeira sobre cibersegurança e proteção ao consumidor. Era este, concretamente, o título denominado pela própria Casa Branca que decorreu na última semana. Que principais conclusões é que saíram daqui e porquê a escolha deste tema nesta altura? É um tema super quente, ou seja, é um grande tema e tivemos recentemente o ataque da Coreia do Norte à Sony, por exemplo, e que foi um dos temas que esteve também no tópico desta cimeira. Mas é, de facto, uma guerra surda que nós praticamente não ouvimos. Falamos muito das guerras em alguns países. Mas a ciberguerra é, de facto, uma realidade. E os Estados Unidos estão super atentos a esta nova realidade social, económica e política que altera uma série de regras no jogo. Barack Obama é um presidente super atento e muito atento, em particular, a esta área. Sobretudo porque as grandes empresas que dominam a economia mundial na nova economia, na economia digital, se quisermos, são maioritariamente empresas norte-americanas. Falámos ainda há pouco da Apple, da Google, Facebook, Amazon, etc. E, portanto, são as grandes empresas que a dominam. E Obama está preocupado com a segurança e com a segurança económica também do seu país. E quer liderar, ou seja, os Estados Unidos são quem lideram esta nova economia. E a segurança é, de facto, um ponto muito importante. Barack Obama tocou em diversos pontos no seu discurso. E acho que vale a pena nós fazermos aqui um pequeno apanhado. Ou seja, que os Estados Unidos foram o país inovador que criaram a internet. E que criaram também estas novas plataformas. Falou de um ponto muito importante que matou um tema chamado de neutralidade da internet. Ou seja, alguns operadores pretendiam dar acesso diferenciado, a velocidades diferenciadas aos seus serviços, os operadores de telecomunicações. Portanto, teriam que pagar. Obama veio matar esse tema. Não foi aprovada essa proposta de entrada da não neutralidade da internet, como hoje a temos. E Obama explica que a neutralidade da internet é, de facto, importante pela igualdade de oportunidades e pela criação e desenvolvimento de novos espaços económicos. Obama tocou em quatro pontos essenciais, quatro eixos daquilo que é a estratégia da Casa Branca nesta visão sobre a cibersegurança e a proteção dos consumidores. A primeira delas é que passou a ser uma missão partilhada entre o Estado e as empresas. E, nesse sentido, promoveu a criação de hubs que vão partilhar esta informação entre o Estado e estas empresas, concorrentes, mas que vão partilhar nesta estratégia de defesa das suas empresas. Vai focar, cada um vai ter que focar naquilo que é melhor, ou seja, cada um vai trabalhar partilhando aquilo que tem de melhor para dar nestes hubs. E tem como grande objetivo conseguir evoluir mais rapidamente nas estratégias de defesa do que aquilo que são os seus potenciais atacantes. E, em quarto lugar, proteger a privacidade dos cidadãos. Portanto, é de facto um Presidente muito atento a esta nova realidade e na promoção deste espaço. E temos que passar à próxima questão, que é relacionada também com este evento, mas eu aproveito para te fazer duas questões numa só, que é, por um lado, Tim Cook participou também, como seria de esperar, mas também agora há muita expectativa em torno da participação ou não, ou da entrada da Apple na indústria automóvel. Parece-te provável que esteja mesmo a decorrer este projeto secreto? Eu acho que é provável que esteja a decorrer, aliás, já é uma ideia antiga ainda do tempo de Steve Jobs, é muito possível que esteja a acontecer, não parece que seja no curto prazo, ou seja, nós não vamos ter nos próximos... É porque estamos a falar de um carro sem condutor. Possivelmente sem condutor, foi essa uma das coisas que foi um dos projetos, uma carrinha que foi vista a circular aparentava ter algumas antenas e, portanto, no sentido de ser autoguiado, mas não teremos, eu acho que não vamos ter um carro da Apple nos próximos anos, eu diria, três anos no mínimo, quatro anos, talvez, cinco anos, muito possivelmente. E, portanto, é muito cedo para pensarmos nisso ainda. Nuno, obrigado pela tua análise nesta rubrica de tecnologia que regressa na próxima segunda-feira.